Olá, novas regras para utilizar a internet de uma forma mais segura. Já está valendo a lei que torna crime a invasão de aparelhos eletrônicos para obtenção de dados particulares. O que muda na prática? Quais são as penas previstas? Esse é o assunto do NBR Entrevista. E o nosso convidado é Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Bom, secretário, o que muda na prática, então, com essa nova lei? Na prática, agora, a gente passa a ter condutas enquadradas como crime no âmbito da internet. O que propõe essa lei? Ela pega aquelas condutas pontuais que causam uma grande dor de cabeça que causam prejuízos às pessoas que usam a internet e transforma como crime buscando reprimir esse tipo de conduta e, ao mesmo tempo, preservando o dinamismo e a liberdade de expressão na internet. O que acontecia antes, quando não existia essa legislação? Condutas como, por exemplo, a invasão de computadores para obtenção e comercialização de dados, para obtenção de informações pessoais, informações sigilosas, essas condutas tinham uma grande dificuldade de serem enquadradas nos tipos penais existentes. Agora, com a lei fica claro, por exemplo, a invasão de computador para obtenção de dados, violando o dispositivo de segurança, passa a ser apenada com uma pena de três meses a um ano. Se essa invasão tiver como objetivo a obtenção de dados para sua comercialização ou divulgação, essa pena pode chegar de seis meses a dois anos. Se tem como objetivo autoridade, membros de poderes, essa pena pode chegar, pode ser aumentada em até a metade. Ou seja, essas condutas que vêm sendo amplamente divulgadas e que, antes, havia uma grande dificuldade de se enquadrar e de se reprimir, elas passam a ser punidas agora, de acordo com essa nova lei. O usuário, digamos assim, está mais amparado, não é isso? Ele está mais amparado pelo Estado se ele é prejudicado por esse tipo de crime, o que não acontecia antes. Exatamente. A lei é um passo importante para reprimir essas condutas no âmbito da internet. O usuário, hoje, que for atingido, ele pode buscar a autoridade policial, pode buscar o Ministério Público, onde ele fará uma representação e terá início um processo penal buscando a punição de quem praticou esse crime. Mas é importante destacar, a proteção do usuário ainda depende de um avanço muito grande que a gente precisa conquistar na legislação, que é a aprovação do marco civil da internet, que é a grande lei que regulamentará os direitos, garantias, responsabilidades de cada um dos atores que atuam no âmbito da internet. Então, a aprovação do marco civil, sem dúvida alguma, é um passo importante e fundamental para consolidar a legislação brasileira que proteja o usuário da internet em nosso país. Ou seja, essa legislação agora é o primeiro passo dessa coisa mais completa. Exatamente. É um passo importante, mas ainda é necessário dar uns passos mais arrojados. Passos que garantam, por exemplo, a liberdade de expressão, que é algo hoje que a internet do Brasil é exemplar. No mundo todo, hoje com a internet você tem, as pessoas conseguem formular debates, conseguem promover blogs, discussões extremamente importantes para a sociedade a um custo muito baixo. Isso fez uma proliferação, fez com que na nossa sociedade proliferassem a existência de páginas, blogs voltados a debates que não teriam espaços em grandes meios de comunicação, mas que é possível no âmbito da internet. Então, por isso é muito importante avançarmos. avançarmos para definir qual é o direito do usuário, qual é o direito do provedor de serviço, qual o direito do provedor de conexão na internet e quais são suas responsabilidades. A partir disso, nós poderemos dizer que o usuário, enfim, está mais seguro, está protegido ao utilizar a rede e também responderá caso faça um mau uso da internet para prejudicar terceiros ou prejudicar serviços públicos. Bom, voltando então a essa legislação que foi recentemente aprovada, né? Que tipo de crime cibernético é mais comum? Olha, o mais comum é a invasão de computador, né? É aquele crime que o sujeito, ele tem um programa que permite a ele invadir o computador de terceiro e a partir dali ele começa a bisbilhotar, a buscar dados no computador desse terceiro sem a autorização. Esse é o crime mais comum e tem uma previsão de pena, né? O outro crime que também é comum e é decorrência desse é a busca desses dados para comercialização. O sujeito que entra, busca, entra no computador de terceiro buscando dados que têm algum valor econômico, né? Seja para vender para revista, seja para um crime que busca atingir a concorrência, enfim, esse é um outro crime comum que também está previsto lá. E também a produção desse tipo de programa para obtenção desses dados de forma ilícita também é um crime bastante comum e que está previsto na legislação. O acesso a dados bancários também faz parte disso aí? O acesso a dados bancários também faz parte. Um outro tipo de crime que já vinha sendo enquadrado e por isso não está previsto na lei é o chamado chupa-cabra, né? Que é o sujeito instala um dispositivo no caixa eletrônico para conseguir a senha e os dados de quem está utilizando aquele caixa para posteriormente ir lá e furtar, né? Acessar a sua conta e furtar o seu recurso. Esse crime, a nova lei não traz porque ele já é enquadrado hoje no tipo penal de furto, né? E tem uma pena que pode chegar de dois a oito anos de prisão. Então, a pena já bastante alta, por isso não foi necessário avançar nesse caminho. Mas a lei avançou, por exemplo, no crime de falsificação de cartão de crédito. Não havia uma previsão expressa e agora há uma previsão, o cartão de crédito é equiparado a documento particular e passa a ser crime. Agora, secretário, quem se apropria desse material, né? Que foi aí bisbilhotado, quem se apropria disso? Também está cometendo um crime? A lei prevê isso? Olha, não tem a previsão. Onde é que está a lesão? A lesão está na divulgação desse dado, né? E o acesso indevido. A pessoa que simplesmente, por exemplo, recebe uma corrente, essa não, não estará sujeita ao crime. E se o crime for cometido contra ocupantes de cargos públicos, o senhor já disse, né? Que a pena, ela é atenuada, não é isso? Agravada, digamos assim. Exatamente. Essa foi uma discussão muito importante, porque, veja, esse crime, quando é praticado contra autoridades públicas, ele pode ter uma repercussão muito mais drástica para a sociedade. Afinal de contas, são autoridades que possuem informações sigilosas, que tratam de temas sensíveis para toda a sociedade, para todo o governo. Então, por isso, a previsão de que a pena pode ser aumentada, pode chegar a aumentar até a metade, quando esse crime for cometido contra essas autoridades. E aí a gente vai exemplificar. É o quê? Presidente da República, governadores. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, governador. Bom, uma outra questão também. Pirataria é considerado crime cibernético? Olha, a pirataria, ela é crime, né? Já está previsto uma violação do direito autoral. E se for praticada no âmbito da internet, também seria. Qual é a grande discussão que hoje foi feita e previamente ao projeto? Por isso que o projeto foi uma solução final para o entrave muito grande que se tinha. Havia outras discussões, existiam outras discussões no Congresso que permitiriam, em tese, a tipificação do sujeito que baixa uma música da internet ou que acessa uma música indevidamente. Obviamente, isso seria extremamente exagerado, né? E ao longo da discussão, isso foi ficando cada vez mais claro para os parlamentares e chegaram a esse projeto, que é um projeto que tipifica condutas pontuais. Ele teve uma preocupação imensa em não fazer uma lei extremamente ampla e que no final acabaria comprometendo a liberdade de expressão na internet, que talvez seja a coisa mais cara que a gente tenha hoje no âmbito da rede. Essa liberdade de expressão ou dinamismo. Então, isso o projeto não tratou e continua sendo regido pela lei de proteção ao direito autoral já existente. Da mesma forma, né? Copiar um CD ou um DVD para uso doméstico, isso é crime? Muita gente faz isso, né? Pois é. Essa era uma grande preocupação prévia ao projeto, né? Por exemplo, havia uma discussão num projeto que foi alterado posteriormente, que previa violar dispositivo de segurança. Ou seja, eu compro um CD. Hoje o CD vem com dispositivo de segurança. Então, se você passar o seu CD para o seu mecanismo, um iPod, um celular, para ouvir essa música, você poderia estar cometendo um crime. Então, esse era um exagero que, felizmente, foi corrigido pelo Congresso Nacional e resguardou o direito individual dos sujeitos que comprou regularmente o seu CD e quer fazer uso dessa música e não tem intenção de praticar crime nenhum. Felizmente, o projeto acabou focando nessas questões mais corriqueiras. A invasão do dispositivo de computador para obtenção de dados, a comercialização de dados, a produção de programa que permita essa capturação de senhas, que permita o controle remoto da máquina de terceiros. Então, a falsificação de cartão de crédito. Então, o projeto foi bastante exitoso nesse sentido. De focar em temas pontuais e não permitir uma interpretação muito ampla, um texto muito amplo. Então, certamente isso comprometeria a liberdade de expressão e o dinamismo da internet. Criar e espalhar vírus. Por exemplo, espalhar o vírus. Se você criar o vírus que permita a um terceiro que, ao utilizá-lo, capture sua senha no computador, você pode responder pelo crime. Ou seja, se eu criar um programinha, que o vírus, na verdade, é um programa. Se eu criar um programa que vai permitir que um terceiro, ao utilizá-lo, ele consiga invadir o computador de outro, para obter dados ilicitamente, ele estará enquadrado na nova lei. Agora, a famosa corrente, isso é óbvio que causa muita dor de cabeça, mas seria um exagero tratá-la no âmbito do sistema penal. Bom, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para não chegar a cometer crime e também para não ser vítima? Olha, recomendaria que, primeiro, é tomar muito cuidado com as páginas que você acessa. Ou seja, muitas vezes, quando você acessa uma página desconhecida, essa página pode ter ali, pode ser uma armadilha para que você coloque ali sua senha, para que você coloque ali seus dados e a pessoa comece a controlar o seu computador. Segundo, tomar muito cuidado com os chamados spams, né? Que são aqueles e-mails dizendo, olha, o seu nome está protestado, clique aqui para resolver sua situação. Olha, o seu CPF está com uma pendência, clique aqui para acessar o site da Receita Federal ou Correios, enfim. Tem que estar de olho, né? Exatamente. Não cair em armadilha. Tem que ficar muito atento. Existem uma série desses e-mails circulando na rede, principalmente utilizando nomes de órgãos públicos e que, na verdade, buscam fazer com que a pessoa acredite que aquele site é verdadeiro e coloque ali sua senha, coloque ali os seus dados para depois controlar à distância a máquina da pessoa. Bom, e as pessoas que tiverem problemas, elas devem recorrer a quem? Olha, as pessoas podem procurar com a nova lei, podem procurar a delegacia de polícia, podem procurar o Ministério Público e fazer a denúncia desses crimes. Agora, é importante destacar que hoje ainda há uma brecha no ordenamento relacionada à busca do computador que praticou o crime, né? A busca desse registro, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande que as autoridades policiais ainda têm. E, para isso, é importante esse passo no Congresso Nacional, o avanço do chamado marco civil da internet, porque a guarda desses dados, a guarda dos chamados logs, que são os dados que permitem identificar a máquina de onde está sendo praticada a conduta, está sendo disciplinada nesse projeto de lei. E, por isso, a importância de que a gente tenha um sistema completo, não um sistema que foque apenas na parte penal. Para que a gente tenha uma internet segura, uma internet eficiente, que garante os direitos dos usuários, precisamos ter um sistema completo, que trate da parte penal, trate da parte dos direitos, garantias, e, principalmente, responsabilidade de cada um dos atores envolvidos na rede. Em que estágio está esse projeto de lei lá no Congresso? Esse projeto está prestes a ser votado no plenário, né? O relator é o deputado Alessandro Molon e há uma expectativa grande de que, ainda em abril, a gente tenha algum espaço para que ele seja votado no plenário da Câmara dos Deputados e, posteriormente, segue ao Senado. Tá, e vocês vão acompanhar de perto toda essa discussão e esse processo, né? Exatamente. É um projeto que vem sendo muito acompanhado pela sociedade civil. Um projeto que foi construído pelo Ministério da Justiça depois de dois anos de um debate público com intensa participação da sociedade civil, vem tendo um grande apelo no Congresso Nacional e acreditamos que deve ser votado ainda em abril. Estamos trabalhando junto aos parlamentares para criar as condições para que essa aprovação efetivamente aconteça. Bom, Brasil, com essa legislação nova, com essa outra discussão do Congresso, como é que está a situação do Brasil em relação a outros países, em relação a essa legislação dos crimes cibernéticos? Olha, o Brasil tem a legislação hoje, né? Hoje a gente avançou muito pouco, que avançamos apenas na parte penal. Com a aprovação do Marco Civil, a gente consolida a internet, uma legislação para a internet que foca na liberdade de expressão, ou seja, o Brasil passará a ser referência mundial em liberdade de expressão e garantia do dinamismo na internet. Para se ter uma ideia, esse projeto do Marco Civil da internet, em razão do mecanismo de construção com ampla participação social, ele vem sendo referência para outros debates que vêm sendo conduzidos internacionalmente. Até na ONU já estivemos para falar da experiência que foi a construção desse projeto de lei do Marco Civil, em razão da intensa participação e que levou à construção de uma proposta que tem com foco a internet no Brasil, ou seja, não é um modelo copiado do exterior, é um projeto que está plenamente compatível com as características da internet do Brasil, pela forma como o brasileiro enxerga a internet, o potencial da internet, o que ele acha que tem que ter, a liberdade que ela tem que ter, o dinamismo que tem que ter, sem abrir mão das responsabilidades, que são essenciais porque, obviamente, tudo aquilo, ela tem, a maioria das relações praticadas na internet são positivas, são para ampliação do comércio, troca de informações, liberdade de expressão, mas tem, infelizmente, um número pequeno de relações que é para a prática de crimes. Nesse ponto, nós já avançamos com essa nova lei, e vamos avançar mais com o marco civil. Agora, tem todo esse mundo, que é 99,9% da rede, que a gente ainda precisa avançar e acredito que estamos muito perto disso. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.